CANTANDO COM MOKAS TENTADO SONTRA... TUTU TUTU CONTRA... TUTU 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 SONTRA... TUTU TUTU ồ... uhuhuhhhh up Escavadora, du-du-du-du-du Escavadora, du-du-du-du-du Escavadora, du-du-du-du Tem uma caçamba Sou cominhão, du-du-du-du-du Cominhão, du-du-du-du-du Ficaçamba, sabe? E depois desce Somos veículos, du-du-du-du Somos veículos, du-du-du-du Somos veículos, du-du-du-du Vamos brincar! Hora de ir pra casa Hora de ir pra casa Hora de ir pra casa